Doutor, como é que a Polícia Civil recebe essa homenagem da Câmara de Vereadores? Olha, a Polícia Civil recebe muita honra, né? Agradecendo demais a Câmara de Vereadores de Matupá, porque nós não estamos realizando nenhum trabalho que não seja da nossa responsabilidade. Nós não estamos realizando nada que nós não possamos fazê-lo. Mas evidentemente que um trabalho desse, que originou aí três, quatro meses, cinco meses de trabalho, de investigação, de inteligência, e a gente chega à conclusão de que o trabalho teve um resultado excelente. Tanto é verdade, e lamentamos que três pessoas desta cidade estejam incluídas na prisão que foi realizada, do CET que foram realizados. Evidentemente que a gente lamenta que isso tenha acontecido. De outro lado, a gente sabe de que a população é parte integrante desse trabalho da polícia. Ela não pode esquecer jamais de que ela é uma coisa que fica à parte. Não, muito pelo contrário, ela faz parte. Ela é obrigatoriamente responsável por tudo que acontece no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. E talvez esteja necessitando de chegar aos ouvidos da polícia militar ou civil. O nosso trabalho, nós não temos como ficar sabendo de tudo ao mesmo tempo. Mas quem mora na rua A, na rua B, na rua C, sabe que naquela rua tem o Zé, que não trabalha de dia, trabalha só à noite. Que na casa dele tem muita gente durante a noite, muita moto parada, muito carro parado. Então, nós precisamos dessa informação. Essa informação é altamente sigilosa. Não há necessidade, não há que ficar preocupado em que o Zé vai ficar sabendo, a Maria vai ficar sabendo. Não há necessidade disso. É um trabalho que é feito sigilosamente. A gente recebe a informação, faz a verificação da verdade da denúncia e vai trabalhar em cima disso. Agora, um detalhe interessante, o número hoje bem baixo de efetivo, até difícil de trabalhar, mas com a admissão de novos profissionais aí, vai melhorar nos próximos dias? Claro. Evidentemente que nós estamos produzindo o que estamos produzindo com esse número reduzido de investigadores, de escrivantes e delegados. Agora, o que faremos com um número muito maior? Muito mais do que estamos fazendo hoje, claro, evidentemente. Porque esta operação realizada aqui, com relação àquela agência bancária, não é a única, né? É uma delas, né? Nós temos vários trabalhos que são desenvolvidos. No dia a dia, no dia a dia, à noite também, a gente trabalha demais. E trabalha demais porque tem pouca gente para exercer a função. Mas isso vai melhorar. Mais 15 dias, mais 30 dias, nós vamos começar a receber todo o pessoal, o efetivo que virá para cá. E a gente tem certeza absoluta que, com a ajuda da população, daqueles que aqui habitam, que habitam a sua cidade, que está no seu bairro, que está na sua rua, nos comunique aquilo que ele entende que está irregular, para que a gente possa fazer o nosso trabalho.